A função g é definida para os números reais. A tabela dá alguns valores dessa função. Qual é uma estimativa razoável para o limite de g quando x tende a 5? Pause o vídeo, olhe esta tabela e observe que os valores de x tendem a 5 pela esquerda aqui e tendem a 5 pela direita de baixo para cima. Esta tabela também nos dá o valor de g quando x vale 5, ou seja, g . E precisamos saber qual é uma estimativa razoável para este limite. Vamos lá, então. Vamos verificar o que parece acontecer com a função g quando x se aproxima de 5 pela esquerda por valores menores do que 5. Quando x vale 4, g é 3,37. Quando x vale 4,9, g é 3,5. Quando x é 4,99, g é 3,66. Quando x é 4,999, g é 3,68. Mas em 5, quando x vale 5, parece que há algum tipo de salto para 6,37 no valor do g. Mas observe que nós temos apenas alguns pontos para esta função. Nós não sabemos exatamente o comportamento dela. Olhando agora para valores de x que se aproximam de 5 pela direita, ou seja, por valores maiores do que x. Quando x vale 6, g é 3,97. Em 5,1 para x, 3,87. Em 5,01 para x, dá 3,7 para g. E 5,001 bem próximo do 5 para x, o g tem valor 3,68. Então, já dá para perceber que um milésimo para baixo ou para cima do 5 no valor do x, o valor do g é 3,68. E, de repente, tem um salto para o 5 em que o g vale 6,37. Uma estimativa razoável, então, para o limite quando x tende a 5 é, então, 3,68. Por quê? Aproximando-se do 5 para valores de x menores que 5 ou maiores que 5, o g vale 3,68. Vai se aproximando do 3,68. Essa é a estimativa razoável. A alternativa A. Observe que a alternativa D é um bom distrator, ele pode atrair você para o erro, porque se você simplesmente pensar o valor de g quando x vale 5, como o limite com x tendendo a 5, você vai assinalar essa alternativa. Vamos examinar um pouco graficamente para ver o que podemos ter a respeito destas ideias. Se aqui for 5, o g vale 6,37. Vou colocar aqui o 4 e o 6 e vamos ver como as coisas se comportam aproximando o valor de x do 5. Quando x vale 4, o g vale 3,37. Vou marcar aqui o 3,68, que é a estimativa que nós encontramos para o limite estudado. E o gráfico pode se parecer com algo assim, não temos certeza, é só uma ideia. Pela esquerda ou pela direita, o valor de g quando x se aproxima de 5, se aproxima de 3,68. Mas exatamente no 5, o valor do g é 6,37. Eu não tenho certeza se o gráfico é desse jeito, porque nós temos as informações só sobre alguns pontos. mas é uma inferência razoável para ter uma ideia do que pode estar acontecendo com essa função. Então, veja que quando estamos nos aproximando de 5, x está se aproximando de 5, o limite encontrado para g é 3,68, que é diferente do valor da função quando x vale 5. Até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí Abertura